Teve apreensão no Vale do Aço também, a Polícia Militar apreendeu mais de 30 barras de maconha. Mas as imagens parecem semelhantes à embalagem da outra, mas acho que não é da mesma coisa, né? Aí são 30 barras de maconha. Foi na cidade de Patinga, né? O Marcos Lessa tá chegando ao vivo aqui pra contar detalhes dessa ação policial que recolheu aí 32 barras de maconha. Ei, Marcos, eu vi ali, fizeram ali um... O que é aquilo lá, Moninha? Aquele trem lá, tipo um edifício? Fizeram lá, colocaram em cima da mesa, Marcos. Aparecendo três prédios erguidos, misericórdia. É o prédio do mal. Boa tarde, Marcos! Oi, Nico, boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Ô, Nico, uma residência no bairro Chacras Madalena, aqui no município de Patinga, já estava sendo monitorada pela Polícia Militar, havia pouco mais de uma semana. A Polícia Militar, então, foi até o endereço na noite de ontem e, bem de longe, os militares avistaram uma atitude suspeita nesta residência. Uma mulher, né, estava ali apresentando uma atitude suspeita, possivelmente seria uma compradora de drogas nesse local. Militares foram, então, até a residência, abordaram essa mulher, que seria uma jovem de 25 anos e, no local, também estava um menor de 15 anos e um rapaz de 28. Agora, repare bem, como vemos aí na imagem, é droga demais. 32 barras de maconha foram encontradas nesta residência, no bairro Chacras Madalena, além de porções da mesma droga e também porções de cocaína, crack. Na residência, a polícia também encontrou cartuchos de munições de calibre 32 e também foram encontrados nessa residência materiais, né, usados para a venda de drogas, como balança eletrônica e também celulares. A polícia militar, né, conversaram ali, durante a abordagem a esses três jovens, que essa mulher de 25 anos, essa jovem, o rapaz de 28 e também esse menor de 15 anos. Eles não souberam informar sobre, né, a procedência dessa droga. A gente participou de uma coletiva hoje de manhã, onde a polícia, né, falou um pouco mais sobre essa operação realizada à noite de ontem. E a polícia disse que eles ficaram calados, né, durante ali a abordagem e, possivelmente, né, participam, né, de pessoas envolvidas no tráfico de drogas aqui na região do Vale do Aço, mais precisamente aqui no município de Ipatinga. Esses três envolvidos, Nico, foram conduzidos, ainda na noite de ontem, para a Delegacia Regional de Polícia Civil, aqui no centro de Ipatinga. Eu volto com você, Nico.